Brincou comigo, eu trouxe água pra ela, não sou boba, já fiz amizade. Ela tá meio paradinha agora, porque ela já correu, deu a volta olímpica aqui na emissora, já latiu pros cachorrinhos lá fora, porque na verdade, ela desempenha essa função de cão, cão de guarda, na verdade, uma cadelinha de guarda, no Batalhão Maria da Penha. Quem tava me contando isso foi a Tenente Karen. Ela foi adotada lá, ela já tinha mais de um ano de idade, hoje ela tá com três aninhos. E ela é toda, vamos colocar ela pra brincar um pouquinho, Tenente? Enquanto isso, a Tenente vai contando pra gente, né? Ela gosta da luz da lanterna, olha lá. Ela gosta, ela brinca, o Carlão vai tentar mostrar aqui, agora ela tá dando uma descansadinha, mas... E faz nada! Porque correu demais, ó, aqui, aqui, ó a alegria. Eu já vi gatinho fazer isso, os meus gatinhos adoram uma luzinha de lanterna. E, Tenente, acaba sendo uma mascote, um xodózinho ali, pra vocês que lidam tanto com assuntos violentos, assuntos difíceis, é, acaba sendo um acalanto ali. O diferencial dela é que, geralmente, as pessoas adotam, né? E ela escolheu, escolheu o quartel, outros cachorros passam e não entram, né? Ela adotou vocês. E ela escolheu, ela escolheu ser polícia. E o que ela faz por lá? Na verdade, ela é apaixonada na lanterna, com isso, ela faz ronda a noite toda, né? Enquanto tem um guarda com a lanterna, ela tá acordada. Ela tá acordada. E... E ela dá o alarme, ela late quando percebe alguém que não tem farda, como é? Com certeza. Ela acostumou tanto com os fardados, que quando chega alguém sem farda, às vezes até um de nós estiver sem farda, tem que conversar primeiro, porque senão ela ataca. E essa convivência acaba trazendo, é uma troca bacana pra vocês que estão ali? Com certeza, porque a gente lida com muita coisa pesada, né? Então, são muitas ocorrências, são cenários ruins que a gente enfrenta. O Batalhão Maria da Penha lida com violência doméstica. Então, são mulheres, crianças, famílias, vítimas. E muitas das vezes é uma carga muito pesada. O animal, com certeza... A Karen tá te ouvindo também, Branquinho. Desculpa te interromper, Tenente. Tenente Karen, a gente tava conversando hoje mais cedo, duas coisas interessantes da história da Pretinha, né? A primeira é que ela chegou pra polícia lá na academia. E aí depois vocês foram mudar, né? O pessoal foi deslocado aí e ela achou ruim demais. Já achava ruim quando o pessoal não ia trabalhar, né? E aí tem uma história de superação. A gente vê ela toda sadia, linda desse jeito hoje, mas ela já passou por maus bocados, né? Conta pra gente tudinho. Sim, ela estava na academia no período do curso, né? A gente conheceu ela no curso lá na academia de polícia. E depois a gente ficou sabendo que ela estaria no cio. E a gente foi pra castrar, descobriu uma piometra. Ela tava com problema no útero. E depois disso, com a baixa da imunidade, ela desenvolveu a doença do carrapato também. Depois disso, ainda ficou um pedaço do ovário. Então, ela passou por três cirurgias de 16 quilos. Ela foi pra nove quilos e nesse período todo, ela foi cuidada por nós, né? Alimentação, medicamento. Ela ficou 19 dias internada. Então, ela saiu de lá bem ruizinha. A gente nem achava que fosse sobreviver. Mas a força de vontade dela é algo, assim, fantástica. Muito inteligente também, né, Tenente? Muito inteligente. Gosta de passear de viatura. Quando chega de viatura, ela já pula pra dentro e assume a função de terceiro homem. É isso aí. Um exemplo muito bonitinho, muito bacana, né? Eles tiraram um cachorrinho que tava abandonado nas ruas. E agora tem essa troca maravilhosa aí, né? De energia, de carinho. É a hora que chega, todo mundo cansado da rua. Ela tá ali, né? Pra receber todo mundo. Com certeza. Não tem preço. Com certeza.